Música Música porque, claro, a eliminação do Talibã foi uma mudança positiva, mas, infelizmente, a condição política é mais ou menos a mesma. A existência de grupos fundamentais, e especialmente a condição de mulheres é a mesma. Eles estão medo de rapar, de matar, de cair, de abdicar, e, por isso, eles não estão prontos para tirar a burca. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Não só o mercado, mas o território das Américas para criar melhores condições disso. É um plano para os Estados Unidos viabilizar o aumento da exploração das empresas sobre a base da exploração dos nossos povos. Por isso que nós temos que ser contra. Nós todos lembramos da luta contra a MIA. E eu acho que a FGIA é a MIA para a América Latina. É uma prioridade absoluta para as empresas transnacionais contra os direitos das pessoas, para os direitos de atriológicos e sociais, e os direitos sociais. E é não democrático. A CIDADE NO BRASIL